Consumir de forma consciente é um desafio para a sociedade contemporânea. Refletir antes de comprar é o passo inicial para o consumo justo e sustentável. A reportagem de Silvana Monteiro mostra como se conceitua e se pratica a ética no consumo. Consumir vem do latim consumere, que significa gastar, utilizar até o final. Na sociedade atual, o verbo vem sempre precedido pelos substantivos desejo e necessidade. Mas entre o desejo e a necessidade, há um limite que muitas vezes se confunde. Até a Flávia, que não se considera uma consumidora voraz, se viu diante de uma armadilha. Tem pouco tempo, inclusive, eu comprei até no cartão de crédito de uma amiga minha. Comprei uma bota que eu vi na internet. Eu nunca usei, vi alguém com aquilo, achei bonito e eu quis ter e comprei. Compre agora e só comece a pagar daqui a 90 dias. Saldão, oferta, compre no cartão e paguem até 12 vezes promoção. Palavras que incentivam a compra. No entanto, muitas vezes é preciso muito mais que uma reflexão e sim um autocontrole para não cair nas armadilhas do consumismo. A consciência no ato de consumir, às vezes é atropelada pela rapidez no processo de compra. O desembargador Manuel dos Reis, que também possui formação em filosofia, destaca a importância da ética no consumo. A ética é uma parte da filosofia que reflete sobre as nossas maneiras de vida. Ou então, o nosso exercício reflexivo sobre as nossas maneiras de vida. Sobre os nossos hábitos, por assim dizer. Eu vou trazer uma frase de uma filósofa alemã que se radicou nos Estados Unidos, Hannah Arendt. Ela diz o seguinte, a vida está muito rápida, está acontecendo muita coisa. Ela diz isso sobre a política, né? É necessário parar para pensar. Eu acho que essa é a melhor frase e ela pode, de certa forma, combater a rapidez com que o consumo se dá. Se nós pararmos para pensar, talvez ganhemos muito em termos de tempo depois. Porque as dores de cabeça jurídicas, com produtos estragados, serviços malfeitos, etc., são enormes. Então, parar para pensar aí de Hannah Arendt, eu acho que ele, embora empregado na política, né? Ele calha muito bem para as relações de consumo. Para a Flávia, o uso do cartão de crédito, o popular dinheiro de plástico, era um facilitador para as compras, mas também gerava problemas. Depois de ficar sem essa ferramenta de consumo, devido a um descontrole financeiro, só agora ela pôde perceber como se comportava diante dos desejos e necessidades. Com o cartão de crédito, eu acho que pouquíssimas vezes foram conscientes. Sempre achei que eu ia ter ele ali, que eu ia poder usar. Nunca pensei antes de comprar com o cartão de crédito. Normalmente eu só comprava, mas agora eu já penso um pouco diferente, né? Eu sei que se eu for ter de novo o cartão de crédito, eu tenho que me controlar um pouco mais para não acontecer isso de novo. A falta de uma postura de consumo consciente pode levar ao endividamento. De acordo com a economista da Câmara de Dirigentes Logistas de Belo Horizonte, a situação atual do país é motivo para mais atenção por parte do consumidor. O cenário macroeconômico diverso que nós estamos inseridos com inflação alta, que aumenta o custo de vida das pessoas, diminui a renda disponível delas e diminui a sua capacidade de pagamento, aumento da taxa de desemprego, que faz com que a pessoa fique sem renda mesmo, então leva esse aperto monetário e diminui a sua capacidade mesmo de pagamento, ela não tem como honrar as dívidas. Então esse cenário, essa conjunção de fatores, vem levando com que as pessoas fiquem na deplentes e diminuam a sua capacidade de consumo. Ficar sem consumir é impossível. No entanto, ter ética no consumo pode evitar problemas como o citado pelo desembargador. Muitas vezes, depois de ser levado ao judiciário, é resolvido de forma pedagógica, verificando o lado do consumidor e do fornecedor. A pergunta que nós sempre fazemos ao processo, ou para aquele conflito de interesses, é, será que o fornecedor, ao massificar a propaganda ou marketing para aquele produto e provocar o desejo no consumidor, ele pensou na possibilidade de o consumidor não ter condições de arcar com aquelas parcelas? É a pergunta que nós sempre fazemos ao processo. Então o processo, enquanto conflito de interesses, ele não é só um processo. Nós não damos só uma resposta para aquele conflito. Não decidimos apenas o conflito. Nós procuramos exercitar esse lado pedagógico. Olha, não podia ser assim, por isso, por isso, por isso. Olha, o fornecedor, você poderia ter prestado atenção no perfil do cliente. Você poderia ter observado melhor o itinerário de vida dele. E você, consumidor, deveria também ter pensado melhor sobre as suas necessidades. Talvez este carro não fosse tão necessário. Um de menor valor, quem sabe? Enfim, são múltiplos aspectos. Nesse sentido, eu penso que a função jurisdicional, e aí eu coloco para todas, a função do advogado, do defensor, do promotor, dos pais, mães, irmãos, colegas de trabalho, todos nós temos uma função pedagógica, ética no consumo. Comprar, seja por desejo ou por necessidade, reflete no orçamento financeiro. A especialista dá dicas para quem já estourou os gastos e precisa colocar as finanças em dia. Se você já está endividado e sem emprego, e alguém da família está sendo responsável financeiro para isso, é você fazer o planejamento familiar, quitar suas dívidas, ver quanto que a família está recebendo, ver quanto que pode cortar de supérfalo, abrir mão de algumas coisas e quitar seus débitos. E principalmente aquelas dívidas que têm maiores juros, que geralmente é o cartão de crédito. Então, negociar primeiramente essas dívidas. E daqui para frente, consumir de forma consciente. Que é, primeira coisa, bota numa planilha eletrônica ou bota num caderninho. Tem aplicativos de celular que você pode utilizar para você ter um controle orçamentário bom. Você tem que ser educado mesmo para consumir. Flávia já está seguindo a lição e, inclusive, mudou o modo de consumir. O que mudou foi que agora não tem mais cartão de crédito, então não estou fazendo compra além do que eu posso. Porque, para mim, o cartão de crédito não era um dinheiro que eu não tinha. Para mim, eu tinha aquele dinheiro ali. Eu tinha o débito e o crédito. Então, agora, sem o crédito, eu estou comprando só o que eu posso mesmo. Não uso cheque nem nada, então não estou passando do limite. Música 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 Música